Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos ao Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste sábado, dia 8, 8 de setembro de 2018, dia do aniversário de Vitória, capital do Espírito Santo. Parabéns, Vitória! Parabéns, vitorienses! Pois é, dia da capital Vitória, cidade sol com o céu sempre azul. Cidade sol com o céu sempre azul. Parabéns, Vitória! Dia 8 de setembro de 2018, dia de Vitória, comemorando 467 anos. Parabéns! Olha, e na festa de 467 anos de Vitória, nós aqui do Web Jornal do Paulo Maciel, do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio e o canal do Youtube, Paulo Roberto Maciel. Nós desejamos muito progresso para a capital do Espírito Santo, superação dos problemas que são muitos e que seja uma cidade agradável para tantas pessoas como tem sido até hoje. Olha, e no Parque Moscoso, no querido Parque Moscoso, hoje, neste sábado, às 8 horas, tem várias atrações culturais. Tem atividades culturais com literatura, música, teatro, circo, capoeira, dança, enfim, é um bastante, é... Muitas atrações, né? Muitas atrações para você que está em Vitória, que quer ir para a rua, quer ir para a praça, não é o Parque Moscoso, é uma praça muito agradável, então, a partir das 8 horas, atividades culturais, com literatura, momentos de música, de teatro, atividades circenses, capoeira, coreografias, muito bom, né? Olha, e às 10 horas, às 10 horas, tem algo mais importante, os parabéns para Vitória, né? Então, vão ser cantados parabéns, às 10 horas, com a banda marcial da escola Heloísa Abreu, Júdice de Matos. Olha que nome cumprindo, nome da escola, né? Nome bonito. É, a escola, então, a banda marcial da escola Heloísa Abreu, Júdice de Matos. E tem também o bolo, né? A distribuição do bolo, não pode faltar, né? Não pode faltar a distribuição do bolo numa festa de aniversário, ainda mais 467 anos. E as atrações musicais são várias aí na capital, né? Eu estou falando aqui da minha base, que é Colatina, a princesa do norte do Espírito Santo, mas estou comunicando com vocês, já que nós estamos aqui na rede mundial de computadores da web. Então, desejo a todos muitas felicidades. E o show principal, que está sendo muito divulgado, é do Silva, né? Um capixaba que está fazendo muito sucesso fora do nosso estado. Então, parabéns, divirtam-se a valer neste sábado, dia do aniversário de Vitória. Deixa eu ver agora aqui, está acontecendo também uma festa em Itaguaçu, que é um município aqui da região noroeste do estado, próximo da região serrana, lá. Então, tem uma feira itaguaçuense de cultura, com shows musicais, até domingo, até amanhã. E um dos shows principais dessa feira, em Itaguaçu, que é o município que próximo à Colatina, uma das atrações principais é o cantor Zé Ramalho. Ele vai se apresentar neste sábado com a entrada franca. Olha aí, o showzaço, né? Gosto muito de algumas músicas do Zé Ramalho, né? Aquela voz rouca, é uma voz característica, é uma voz peculiar. Então, Zé Ramalho, neste sábado, nesta feira itaguaçuense de cultura. E tem outros espetáculos também. Você procure se informar se você quer ir à Vitória, ou então hoje quiser ir à Itaguaçu. Vitória e Itaguaçu, com várias atrações. Bem, agora eu quero falar para você que aquele menino que foi atingido por uma bala perdida, no sábado passado, quer dizer, já tem oito dias, sábado passado ele foi atingido por uma bala perdida na Ilha de Santa Maria. Menino, ele já está em casa, felizmente, né? Não foi nada grave. Então, esse menino que estava brincando na rua, na Ilha de Santa Maria, ele foi atingido por uma bala no sábado passado, mas já está em casa, quer dizer, já se recuperou. E o que aconteceu naquele fatídico dia foi uma perseguição da polícia militar a bandidos na região, né? O criminoso. E é provável que o tiro tenha saído da arma de um policial. Mas aí cabe às autoridades investigar e tomar as medidas cabíveis, as medidas que o caso requer. Mas a notícia boa, a nota boa, é que o menino já está em casa. Boa recuperação, hein, garoto? Né, menino? É, rapaz? Boa recuperação para você, tá bom? Foi só um susto, tá ok? Agora vamos falar sobre desfiles do 7 de setembro. Houve desfiles ontem, no dia 7 de setembro, dia da independência do nosso querido Brasil. Houve desfiles em Guarapari, grande desfile promovido pelo governo do Estado, com a participação até de aeronaves, todos os militares praticamente presentes, né? Forças armadas, polícia militar, guarda. É, é importante, isso é muito bom. Parabéns aí a vocês de Guarapari, que receberam esse desfile promovido pelo governo do Estado. E houve também desfiles ontem, desfiles cívicos, militares, houve aqui no norte do Estado, em Sooretama e São Mateus. Então, as populações, os moradores de Sooretama e São Mateus também puderam ver um desfile cívico e militar, em homenagem à independência do nosso Brasil, que foi no dia 22... Opa, 22 não, o que é isso? 7 de setembro de 1822. O ano é que foi em 22, né? 1822. Então, houve esses desfiles em Guarapari, o mais importante, que foi com um contingente maior, e aqui no norte também, em Sooretama e São Mateus. Em Marilândia, um outro município aqui, vizinho de Volatina, houve um passeio ciclístico com fins beneficentes. Olha, o futebol, o futebol também, eu acho importante a gente falar, né? O último jogo do campeonato brasileiro, o Fluminense empatou em 0x0 com o Ceará, empate de 0x0 com o Ceará, Santos e Grêmio também ficaram no 0x0. Neste sábado tem Flamengo e Chapecoense. Então, hoje, neste sábado, partida interessante, porque o Flamengo está despencando na tabela. O que é isso? Eu não sou flamenguista, mas tenho que reconhecer. O Flamengo está despencando na tabela? Não pode isso não, meu mengão. Não é? Meu mengão! Então, hoje é contra Chapecoense, neste sábado. Vamos ver o que vai dar, né? Agora aqui, deixa eu falar de Linhares, uma tentativa de assalto. E essa tentativa de assalto em Linhares chamou muita atenção e causou até um desabafo da comerciante. Porque os assaltantes se identificaram como os menores infratores recém-liberados do Instituto de Apoio Social, o IASIS. Então, esses indivíduos, esses infratores, eles se identificaram como ex-internos aí desta unidade de ressocialização de menores. A comerciante que foi vítima, ela criticou emocionada e veementemente a liberação de menores infratores pela justiça. Porque, não sei se vocês sabem, vocês que estão vendo e ouvindo aqui o webjornal do Paulo Maciel, deste sábado, dia 8 de agosto, 8 de setembro de 2018. Não sei se vocês sabem, mas a justiça determinou a soltura, a liberação de menores que estavam presos, detidos, né? Não se fala presos quando é menor, apreendido, né? O termo correto parece que é apreendido. Então, a justiça mandou liberar. E são muitos menores. Alguns acusados de crimes graves. Mas a questão era a superrotação, segundo se informa. Agora, já tem um assalto que aconteceu em Linhares e a comerciante, uma mulher, uma comerciante, fez um desabafo muito emocionada e veemente contra essa decisão da justiça de soltar os menores acusados de infrações graves. Olha, gente, um idoso foi assassinado em Porto Novo, Cariacica. É a violência urbana, a violência dos grandes centros. Um idoso assassinado em Porto Novo, Cariacica. E tem uma outra informação aqui, que foi um atropelamento. Um atropelamento que aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha. A vítima foi um vendedor de picolé. Ele não morreu, não. Foi só atropelado. Então, houve um atropelamento na Praia da Costa, em Vila Velha. E a vítima foi um vendedor de picolé. Ele foi atingido por uma motocicleta. Ficou lá estirado no chão. E foi ali na Avenida Ucomusso. Inclusive, esse acidente foi flagrado por câmeras de vídeo monitoramento. Então, aquelas câmeras de vídeo monitoramento conseguiram flagrar o momento exato e o local exato onde estavam o motociclista e o vendedor de picolé. O vendedor de picolé estava fora da faixa. Quer dizer, assim também ninguém pode dirigir com tranquilidade. Nem dirigir, nem conduzir a sua moto. Então, o vendedor de picolé estava fora da faixa, segundo as informações. Mas, como não é nada grave, então vamos desejar a recuperação do vendedor. E olha aí, gente. Vamos tomar cuidado. Vamos utilizar as faixas que são direcionadas aos pedestres. Agora, quero falar para você sobre o atentado ao candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Porque é um assunto que ainda está repercutindo na imprensa. E a gente tem que continuar falando, porque é um assunto dos mais importantes. Afinal de contas, trata-se da eleição para o cargo maior do nosso país, que é o de presidente da República. O agressor é o Adélio Bispo de Oliveira. O nome dele é Adélio Bispo de Oliveira. O agressor é aquele que esfaqueou o candidato a presidente da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. O agressor do Jair Bolsonaro é, então, Adélio Bispo de Oliveira. E a Polícia Federal diz que foi crime político. Então, foi crime político. Esse Adélio Bispo de Oliveira já foi filiado ao PSOL. Não estava mais filiado, mas já foi. E ele teve passagens pela polícia. Pelas informações, a Polícia Federal deve enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional, um ataque a um candidato a presidente da República. Então, o agressor deve ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E o candidato Bolsonaro, ele, conforme eu já disse, a Polícia Federal diz que o crime tem, sim, motivação política. E o Bolsonaro foi transferido para... O atentado foi em juiz de fora, Minas Gerais. E o Bolsonaro foi transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele vai ter que usar uma bolsa externa por três meses, segundo as informações que eu obtive antes do fechamento do meu web-jornal. Agora, em dez dias, ele poderá se movimentar. Mas vai ficar, pelo menos, por três meses com uma bolsa externa. Deixa eu falar também a cotação do café no fechamento dos negócios da semana. Na última quinta-feira, já que ontem, sexta-feira, foi feriado nacional, Dia da Independência. No Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 kg do Arábica Tibuzês, fechou a semana valendo R$ 382,00. O Arábica 7, R$ 344,00. E o Conilon 7, R$ 310,00 a saca. Temos também a cotação do dólar norte-americano, que fechou a semana em queda R$ 4,10. Então, na quinta-feira, no último dia da semana, a queda foi de 0,95%. Só que na semana, contando todos os dias da semana, ele teve uma alta de 0,78%. A Bolsa de Valores de São Paulo, o índice B3, teve alta, na quinta-feira, de 1,76%. Agora, se formos computar a semana toda, segunda, terça, quarta e quinta, segunda, terça, quarta e quinta, quatro dias, né? Aí, a Bolsa de Valores de São Paulo teve queda de 0,58%. A gasolina manteve o preço, né? R$ 2,20 na refinaria. E o diesel, R$ 2,29, também o preço cotado na refinaria. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, deste sábado 8 de setembro de 2018, dia do aniversário de Vitória. Parabéns, Vitória! Cidade Sol com o céu sempre azul. Tu és Vitória, um sorriso de mulher. Nossa Senhora da Vitória! Cidade Sol com o céu sempre azul. 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 Cidade Sol com o céu. Cidade Sol com o céu. Obrigado.